Bem-vindos a mais o Chapéu do Praça Relâmpago. Hoje eu trouxe Ana Saito, do Diego Sanches, a jornalista lutadora. E, bem, enquanto o Selocwad não lança mais histórias, eles estão publicando as revistas que já foram lançadas aqui no Brasil no mercado dos Estados Unidos, Estados Unidos, talvez Canadá, e não trouxe nada de novo aqui para o Brasil. Bem, enquanto isso, vamos de Ana Saito, que também não é um lançamento recente, eu comprei agora na Comic Con, mas ele é de 2019, esse primeiro volume, saiu como projeto no Catarse, e que estou esperando pelo volume 2. Enfim, basicamente é uma história de ação e declaradamente inspirada nos jogos de luta dos anos 90, seja Street Fighter, Mortal Kombat, e a gente tem, inclusive, não é um jogo de luta, mas um filme, Aventureiros do Bairro Proibido. Tem uma cena aqui muito Aventureiros do Bairro Proibido. Essa primeira edição tem quase 100 páginas, não, tem 100 páginas, contando os extras, e vai ser dividido em dois capítulos. O primeiro, mostrando a Ana Saito ainda jovem, meio ressentida com o pai, que é um mega lutador, que ele está sempre nos Street Fighters da vida, ao redor do mundo, mas ele é displicente com a filha. E depois, o pai dela, ele chega para tentar reatar, falar, não, agora eu vou me aposentar, vamos ficar junto, filha. Só que ele tem uma última luta. Nessa última luta, ele acaba desaparecendo, e no que ele desaparece, a gente vai para o segundo capítulo com a Ana Saito, já adulta, ela é uma jornalista, e ela é chamada, ela é enviada para os Estados Unidos para ver, tentar cobrir esses campeonatos de artes marciais do submundo. E é nesse momento que a gente vem a uma mistura, o que era Street Fighter vira meio que Mortal Kombat, pelo menos a introdução, a chamada para o Mortal Kombat para os próximos volumes. E eu já estou esperando esse próximo volume, esse volume 2, que eu gostei bastante do volume 1, ele já foi lançado, como eu disse, em 2019, já faz um tempo. Tem uma história muito interessante, que conquista muito os leitores dos anos 90, principalmente, que tiveram sua relação bem grande com jogos de luta, e que, bem, a própria arte também, ela tem uma arte bastante dinâmica e muito legal. Enfim, esse foi a Ana Saito, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam gostando das imagens que eu estou mostrando. A gente se vê no próximo episódio, e bons quadrinhos!